Fala galerinha ligada aqui no blog do Fute Rock Estamos aqui galera com mais um vídeo de PES 2017 E agora galera vou mostrar pra vocês como é que instala o PET de atualização galera O PET com os uniformes, os escudos, tudo bonitinho aí galera Eu já fiz um vídeo mostrando como é que instala individualmente em cada clube E agora eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês como é que instala a liga completa É muito simples galera, é muito mais rápido do que aquele outro jeito que eu tinha ensinado Lembrando que o link do PET tá aqui na descrição do vídeo galera É só você clicar nesse link, você faz o download dele Você abre ele com aquela pasta lá, com aquele programa do Winzip galera Eu usei o Winzip né, você abre ele com o programa do Winzip Vai tá lá a pasta WPS, tudo com letra maiúscula É só você jogar ela todinha no pendrive vazio galera De preferência tem que tá vazio o pendrive pra não dar problema E hoje aconteceu comigo aqui, deu por numa pasta, tinha umas músicas lá, deu problema Eu tirei as músicas e funcionou Então coloque a pasta WPS depois que você abrir no Winzip no pendrive Coloque no videogame aí e vamos que vamos Eu tô aqui no menu editar Aí você vai fazer o que galera? Eu vou fazendo aqui passo a passo Qualquer dúvida vocês me perguntem no vídeo aí Bom, entrou no menu editar do PES 2017 Você vai vir aqui em gestão de dados Gestão de dados, clica nele Aí você coloca importar e exportar Esse PET que eu vou mostrar aqui é o mesmo que tá aí no link galera É o mesmo, eu tô usando o mesmo Aí o que você vai fazer? Você coloca aqui importar time galera Você vai vir aqui importar time No outro vídeo eu tinha ensinado como importar imagens Agora a gente vai vir aqui importar time Clica nele Aí vai aparecer até a linha, você clica no teu pendrive E aqui tá todos esses arquivos aqui Cada arquivinho desse é um time que tem nesse PET galera Essa é a versão número 1 do PET Tá, você vai selecionar todos eles Eu não sei se vai dar totalmente certo aqui de mostrar Porque eu já fiz isso Você coloca, seleciona todos eles Esse L BIM aqui Seleciona tudo e coloca próximo Aí você vai por aqui, selecionar time Importar, é... Seleção de time pra importar de dados aqui Aquela, você coloca essa primeira opção e dá ok galera E aí Você vai clicando É... Ok, tudo ok, tudo ok, tudo ok Ele vai sozinho achando time ó Olha lá que beleza ó É só você ir depois disso, você ir apertando X Aí dá ok Ele vai no outro time Aqui já tá pronto né Porque eu já fiz isso Mas antes tava os times com uniforme genérico Tudo genérico Aí você dá X galera É só você ir dando X Até acabar galera Até acabar demora aí em torno de 5 minutos 6 minutos Esse PET que tá aqui É... Na descrição do vídeo Ele tem... Olha, eu vou mostrar pra vocês tudo que ele tem É só você ir clicando X Time por time Não precisa selecionar nada Tá, é só ir clicando Clicando Ele vai fazendo tudo sozinho Vai pôr no nome do time sozinho O emblema do time sozinho Tudo belezinha galera Não precisa fazer nada E... Tá aqui ó Vou mostrar pra vocês Esse PET que tá aqui na descrição do vídeo Ele instala O campeonato inglês da primeira divisão completo Não tem ainda a segunda divisão do inglês Tem aqui a Juventus Tem também o Sassuolo Juventus Sassuolo E tem também a primeira divisão do campeonato espanhol galera Em breve aí Quando eu achar na internet É... Com a Liga Portuguesa Com os outros times Eu coloco né Tá faltando ainda A segunda divisão da Inglaterra A segunda divisão da Espanha E o campeonato português galera Achando isso aí Eu já coloco pra galera aqui no canal Espero que vocês tenham entendido galera Depois de tudo isso É só você sair É... Depois disso Deixa eu ver aqui Importação Será... Ok Depois disso galera É só você sair Do menu aqui Eu vou mostrar pra vocês Como é que fica Os times aqui ó Vamos ver o Chelsea Como é que tá Olha só Tá o emblema Tudo certinho ali É... Ele por enquanto Não arruma o nome do técnico Tá Olha só O uniforme do Chelsea Tudo automático galera É só ir dando X em tudo Tá aqui o Chelsea Vamos lá ver O Manchester United Como é que tá Uniforme Olha aí galera Que beleza viu cara Eu não sabia disso não Tá Eu achei que ia ter que fazer um por um Mas não tem É muito simples galera E esse patch Tá aí na descrição do vídeo Pra vocês pirarem o cabeção Tá aqui ó Uniforme 2 Do Manchester Vamos dar uma olhada agora No Real Madrid Tá muito simples galera Muito fácil de fazer É só ir seguindo O que eu falei aqui no vídeo Tá Aí na descrição do vídeo Também tá um passo a passo Como é que faz pra você Abrir o arquivo Tá Muito simples Se inscrevam aqui no Footrock Aqui é o canal que mais joga Pés ao vivo No nível estrela Aqui é o canal Mito Assine também os canais parceiros Aí E os outros canais aí galera Ó Tem o uniforme 1 Uniforme 2 Tem o uniforme 3 Tem o uniforme do goleiro também Sensacional galera Muito simples fazer Não precisa ficar pondo um por um galera Demora muito Então tá aí galera Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam aqui no Footrock E aqui é o canal da galera É o canal feito pra quem é jogador de peça De verdade galera Muito obrigado a todo mundo E vida longa ao Footrock galera Valeu Fui